Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O governo do Amazonas publicou na última sexta-feira o novo cronograma de funcionamento das atividades de cultura, lazer e esporte. Ou seja, a partir de amanhã já está liberado cinema, teatro, quadras de futebol, turismo de pesca e feiras de exposição, entre outros. Lembrando que todos devem cumprir todas as orientações de distanciamento social. Essa volta está sendo de uma forma gradual depois do pico de casos de covid-19 no Amazonas em maio, quando o sistema público de saúde entrou em colapso. O Estado tem apresentado redução nos números dos novos diagnósticos e no número de mortes pela doença. Na matéria abaixo, você pode ter acesso aos cronogramas e outras reaberturas. E eu sou Aline Bindar, do Portal Norte de Notícias.